Olá, boa tarde, meus queridos e minhas queridas, finalmente o vosso vídeo para o signo de Leão. Vou fazê-lo hoje. O nosso querido Arcanjo de hoje é o Arcanjo Rafael. Para quartas-feiras é o Arcanjo Rafael. Vamos então tentar mais uma vez fazer o vosso vídeo. A quem ouviu a primeira mensagem, se voltar a ouvir esta segunda, acrescentem ou, como eu digo, as leituras gerais, pode haver sempre um ponto ou outro que possa acrescentar à mensagem anterior. Antes disso, lembrem-se também que as mensagens gerais podem ou não ressoar com vocês. Mantenham o vosso coração, a vossa mente aberta à mensagem, à espiritualidade e retirem principalmente aquilo que ressoa à vossa vida, ao vosso momento, porque o tarot é uma ferramenta de ajuda e não uma sentença. Ele não faz qualquer sentença. Orienta, informa certas coisas que às vezes intuitivamente nós já sabemos ou pode-nos identificar coisas que estão ocultas e de uma certa forma trazê-las ou fazer com que a gente fique um pouco mais alerta de qualquer coisa que esteja escondida. Vamos então iniciar. Ah, e outra coisa, o tempo, a espiritualidade, eu ponho o tempo por vossa causa e para que seja mais fácil as pessoas a identificar a que mês se refere a mensagem, mas a espiritualidade não tem tempo. Tanto é que a mensagem tanto pode trazer a energia do passado, do presente e do futuro. Apesar de eu colocar como o mês de julho, a leitura, a situação ou a mensagem que eu transmiti para vocês pode-se passar mais à frente ao mês de julho. Tenham consciência também disso, porque a espiritualidade não se rege nas nossas leis. Vamos então iniciar. Por favor, mostrem-me a mensagem que eu quero transmitir para julho, signo de leão, por favor. Qual a mensagem que eu quero transmitir para o mês de julho, que eu seja apenas veículo da vossa transmissão, da vossa mensagem. Eu, o texto, já agradeço por mim e por todos aqueles que chegarão a esta mensagem em este vídeo, para que sejam orientados e lucidados por vocês. Gratidão por mim e por todos nós. Vamos então ver o que nos podem mais dizer sobre o mês de julho para vocês, signo de leão. Tema da família Ideias e criatividade Trabalho Sucesso Relacionamentos A prosperidade Amigos ou pessoas ao vosso redor E o conselho da espiritualidade Eu vou baralhar os outros decks para que fiquem prontos Por favor, para o signo de leão, mês de julho Signo de leão, por favor, para o mês de julho Signo de leão, mês de julho, por favor Mostra-me claramente a mensagem que querem que eu transmito O signo de leão para o mês de julho, por favor Eu vou baralhar o deck do oráculo para que fique também preparadinho Signo de leão Mostra-me claramente a mensagem para o signo de leão e as suas clarificações Para o mês de julho, por favor Mostra-me as energias envolventes para esta mensagem Mostra-me claramente a mensagem que eu devo transmitir Assiga-me do leão para o mês de julho, por favor Signo de leão para o mês de julho, por favor Que seja apenas o veículo Que a vossa mensagem Gratidão Vamos agora ver a força principal para o mês de julho Ou a energia presente para o mês de julho Signo de leão, por favor Qual a força principal para o mês de julho Ou a energia com mais presença para o mês de julho Para o signo de leão Mostra-me claramente, por favor Qual a energia presente à mensagem para o leão no mês de julho Qual a mensagem, a energia principal do mês de julho Qual a energia principal, obrigada Tenho o ensinamento Aqui fala-nos de vocês aprenderem E também o fato de ensinarem O número 14, quando somado, dá o 5 Que nos fala da mudança não só em vocês Mas na mudança que vocês podem causar nos outros Através dos vossos ensinamentos E através da vossa aprendizagem No fundo do deck Temos a força Aqui fala-me da necessidade de controlar De controlar De controlar as vossas emoções Os vossos pensamentos Mas com a sabedoria Mas com a sabedoria Com o ensinamento que a vida já vos deu Então A árvore Quando bem forte De raízes Com as raízes saudáveis Com a tal força interior Porque as raízes É como se fosse a força interior da árvore E essa força interior Quando está bem forte Bem alicerçada Pouca coisa Ou rara coisa que consegue Quebrar a árvore Pode dobrá-la Balançá-la Como uma tempestade Mas quebrá-la É difícil Porque tem A força das bases Está bem assente E é aqui com quase que a sabedoria Vejam esta árvore Esta árvore Apesar de não ter folhagens Já nos fala de uma maturidade Da longevidade Que a árvore teve E as etapas Das estações do ano Que a árvore passa Mas apesar disso Independentemente De cada estação do ano Ser diferente As raízes É o que importa A árvore É o alicerce Ela aprendeu A adaptar-se A estas quatro etapas Do ano O inverno O verão A primavera O outono Porquê? Porque as raízes É que é a parte importante Dela É a parte sustentável Dela Tal como As nossas aprendizagens Ao longo da nossa vida Vamos começar pelo lado da família Vamos ver o que se passa Em laços da família Seja de que laço da família for E enquadrem A vossa vida Temos o carro Aqui fala-nos em movimentos A nível da família Fala-nos em movimentos Pode-nos falar em deslocações Mas é algo rápido Pode-nos falar também em distâncias Ou a necessidade de se moverem De laços familiares Ou para laços familiares Vocês têm que enquadrar a vossa vida Mas aqui fala-nos do movimento Do movimento rápido Do movimento que pode ser A nível de distância Ou distanciar-se Ou aproximar-se Mas fala-nos de um tipo de distância Entre os laços familiares Clarifique-me o carro, por favor O que é o carro na família? Tinha aqui a vossa carta Rei de bastos Princesa de bastos Que é o peixe de bastos E o dois de bastos Uhul, uhul, uhul Vocês estão a fazer a avaliação Temos as escopas no fundo do deck Vocês estão a fazer a avaliação Eu normalmente não costumo ver O fundo do deck nesta leitura Mas chamam-me Não sei porque chamam-me a atenção Ver o fundo do deck E fala-nos em coisas do passado Pessoas do passado Aqui fala-nos de um movimento O 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 movimento querem receber ou o que esperam a nível do futuro neste caso a nível familiar aqui falamos do movimentar-se e como está ali o fundo do deck que eu não costumo ver o fundo do deck mas desta vez eu vi o fundo do deck e fala-me do passado é quase como se tivessem a necessidade de se movimentar para laços do passado que podem estar distantes de vocês neste momento eu vou tirar mais uma porque a carta do 6 de dá-me mais uma para onde este movimento este 2 de bastos para onde se pensa mover o signo de leão para onde se quer mover o signo de leão o que é este carro vocês querem sair de dramas de confusões vocês estão a avaliar o presente e a tentar planear o que vocês querem no futuro eu perguntei às cartas aos guias para onde vocês se querem mover para o que é que vocês se querem mover e em dramas de confusões estresses vocês querem se mover daqui o que mais me podem dizer o que mais me podem dizer sobre o carro o movimento e o 7 de ouros é algo que vocês já estão a planear ou à espera há bastante tempo 7 de ouros fala-nos de tempo de espera o tempo de espera e o tal 2 de baixo que nos fala do planear e o peixe de espada que nos fala da espera da notícia que nos confirma com 7 de ouros é a espera e o planear o que vocês querem em relação ao futuro ou ao direcionamento que vocês esperam a nível de laços familiares no futuro e eu quando perguntei porque é que vocês se queriam mover mostrou-me ou de ter uma carta do 9 de espadas que é quase comum certos laços familiares podem estar a causar muito stress muita ansiedade aqui tem a ver com o mental às vezes as noites sem dormir é o não ter a mente em descanso é estar constantemente a pensar a planear arranjar uma solução para receberem no futuro ou terem no futuro aquilo que vocês esperam porque o 3 de bastos quando nós estamos no 2 de bastos nós esperamos e por o 3 de bastos que é a espera que os barcos que aquilo que nós desejamos planeamos manifestamos venha até nós e vocês estão neste momento mas já estão neste momento há muito tempo de espera à espera há muito tempo vocês querem fugir de confusões de stress é como se tivesse aqui muita ansiedade a nível de algum tipo de relacionamento porque o carro fala sempre no movimento no querer movimentar-se aqui fala no movimento rápido e pode-nos falar às vezes em distanciamentos mas aqui é quase como se me desse a sensação de quererem deixar para trás algum tipo de ansiedade e é algo que vocês já estão quase como a planear há muito tempo clarifiquem por favor clarifiquem por favor alguém aqui está a usar uma máscara alguém está a usar uma máscara alguém está a ser aquilo que não é ou então está não está a ser verdadeiro consigo ou com os outros e temos o templo sagrado o templo sagrado digo sempre que esta carta representa aquilo que nós mais desejamos na nossa vida e não abdicamos por nada porque nos pode ser a casa pode ser o lar pode ser o nosso corpo o nosso templo sagrado mas é como se alguém aqui a nível de lar de casa de família usasse uma máscara não fosse 100% verdadeiro no laço familiar agora enquadrem a vossa vida porque há alguém aqui que tem a necessidade de se mover e é alguém que já está quase como há muito tempo a planear esta movida esta deslocação este se calhar não sei ou afastamento ou encontro mas é algo mas a sensação que eu tenho quando eu perguntei o porquê acho que é mais o deixar algo que tem a ver com ansiedade com preocupações com noites sem dormir é quase como se a pessoa pensasse dia após dia após dia tentar encontrar uma solução um plano para se mover para se mover de um laço familiar e voltar a usar uma máscara sejam vocês sejam a pessoa a qual vocês estão vinculados enquadrem a vossa vida a nível de ideias ou criatividade vocês estão a manifestar um novo um início novo já me falava aqui no carro e eu não quis dizê-lo abertamente porque fiquei o planear o futuro acho que já já vos dizia também isso com o carro movimentar-se movimentar-se realmente vocês já estão a planear algo há bastante tempo e a salga é deixar para trás situações que neste momento vos roubam o sono é como se vocês estivessem a pensar constantemente como se liberar de algum tipo de ansiedade de algum tipo de stress de algum tipo de problema e estejam a planear se calhar em segredo porque aqui fala-nos na máscara se calhar planear em segredo esta vontade ou tentar arranjar uma forma de se moverem deste relacionamento e iniciar algo novo é o que vocês estão a manifestar iniciar algo novo clarifiquem-me logo o que é este início novo o que quer o leão para o que os vão iniciar nove copas quer ir atrás da felicidade deixar os stress as limitações e mover-se novamente vocês querem moverem-se vocês querem se mover para um novo início vejam temos o seis debaixo que nos fala novamente deixar algo para trás mover-se para algo novo moverem-se para o vosso nove de copas para a vossa satisfação pessoal e libertarem-se dos limites aos quais neste momento vocês se sentem com o nove de espadas é deixar para trás todos os limites a nível psicológico mental a qual vocês se encontram vocês estão a manifestar algo novo vocês querem deixar algo para trás e daí o carro o movimento e a planificação com o dois de bastos que já me falava no planear algo no esperar quase como um movimento para se poderem mexer para se poderem mover de um laço familiar e algo que vocês já estão há muito tempo à espera sete bastos fala-nos da espera longa clarifiquem-me o novo clarifiquem-me o novo início por favor clarifiquem-me o novo início obrigado vejam as confusões de mente aqui vocês a nível de mente vocês querem se libertar é quase que esta ansiedade este pensar constantemente e vocês querem um início com almas afins esta carta representa-me almas afins é quase como se vocês quisessem direcionar-se a um novo início mas um início onde sentem a necessidade de encontrar quase como a vossa alma gêmea almas afins ou pessoas afins são pessoas que têm os mesmos objetivos que vocês as pessoas que têm os mesmos interesses que vocês as mesmas os mesmos sonhos os mesmos projetos a vossa satisfação eu vou tirar mais uma mais uma por favor obrigada e este almas almas afins ou relacionamentos afins pode ter a ver com uma mulher ou com um homem vocês enquadram a vossa vida mas tem a ver com com uma pessoa com alguém essa pessoa pode não fazer parte da vossa vida mas é quase como se tivessem a necessidade de procurar essa pessoa de se lançarem à procura desta pessoa que faça quase como o completar aquilo que vocês realmente procuram no futuro a ir em busca da vossa alma afim do relacionamento afim relacionamento em que os dois se completam em que os dois têm os mesmos sonhos em que os dois querem o mesmo é buscar a vossa satisfação e vocês já estão a planear isso há muito tempo e daí a força a força o ensinamento a paciência com que vocês estão a aguardar a aguardar vamos ver em questões de trabalho em questões de trabalho temos o imperador o líder aqui falamos de pessoas com liderança a nível de trabalho pode-nos falar em promoções pode-nos falar em chefes mesmo a nível de trabalho vamos ver o que nos dizem qualifica-me o imperador a nível de trabalho por favor clarifica-me obrigada mais uma por favor obrigada aqui temos o set de espadas o quatro de copas e o dois de copas aqui o imperador a nível de trabalho e com a carta da força com a carta do ensinamento é como se com este set de espadas vocês aprenderam as lições do passado e daí conseguirem ter evoluído a nível de questões de trabalho de ter conseguido chegar ao patamar de líder porque aprenderam com os erros aprenderam com os outros ou então mesmo até podem ter se calhar melhorado as nossas qualidades a nível de trabalho através de estudos através de formações extras mas falamos aqui da evolução através daquilo que vocês aprenderam no passado pelas dificuldades do passado e é quase como se vocês tivessem neste momento a oportunidade trazida pelos céus a de vocês fazerem realmente aquilo que vocês amam fazer a nível de trabalho quando as copas falam-nos do sentimento puro da ligação pura e aqui tem a ver com o trabalho tem a ver com a oportunidade é quase como se agarrassem esta oportunidade este crescimento esta evolução de vocês a nível de trabalho da vossa às vezes não é preciso ser o chefe para evoluirmos às vezes a evolução parte de nós mesmos de interior de mostrar as nossas capacidades coisa que se calhar até então não éramos capazes de fazer é quase como se aqui eu sentisse que vocês neste momento têm prazer gostam da profissão que fazem do trabalho que fazem é como se tirassem satisfação do trabalho que fazem porque aprenderam com o passado aprenderam porque tudo na vida são ensinamentos tanto as coisas boas como as coisas más e isso fez de vocês hoje o líder a nível de trabalho o líder não quer dizer que seja o tal chefe ou que tenha a sua empresa não é um líder por si mesmo um líder não precisa ser um chefe um líder é aquele que é capaz de aprender com os outros e ensinar isso para mim é um líder que tem árvore do nascimento é alguém que aprendeu e tem a capacidade de ensinar tudo aquilo que aprendeu isso para mim é um líder é alguém que mostra o exemplo que dá o exemplo clarifiquem-me o trabalho por favor clarifiquem-me o trabalho por favor vocês descobriram que podiam ser este líder vocês melhoraram as vossas qualidades vocês descobriram em vocês mesmos a capacidade de liderança e para isso não precisam de ser chefes o que mais por favor dá-me mais uma para o trabalho por favor aqui temos a família amigos e guias aqui é quase como se talvez com o apoio ou com os ensinamentos através da família através dos amigos e o guia o guia que é o espírito o guia divino se calhar foi um dos motivos que os impulsionou a fazer essa auto-descobrência porque às vezes através de acontecimentos familiares de acontecimentos com amigos tudo na nossa vida nos ensina nos transforma e é como se neste momento vocês realmente tivessem aprendido com todas as situações sejam elas a nível familiar a nível de amigos aprendido e ter descoberto em vocês realmente a capacidade de liderança que vocês têm a capacidade o imperador tem os quatro reis num só que é o ser bondoso que é o rei de copas o ser amoroso o rei de espadas que é o ser inteligente saber como agir a nível de trabalho o rei de ouros ter a garra de trabalhar arduamente para conquistar a prosperidade e o rei de bastos mover-se por aquilo que realmente gosta de fazer mover-se pela paixão que é o tal dois de copas que têm aqui vocês fazem realmente algo que vos enriquece a nível de emoção não só a nível de dinheiro mas emoção emocionalmente a nível de sucesso temos um novo início prosperidade fertilidade algo novo a nível de sucesso e a nível de sucesso quando aparece a imperatriz e tem a ver com toda a vossa força já a implicada fala-nos do início novo a nível de prosperidade a nível de fertilidade na vossa vida a nível de sucesso é uma carta excelente excelente porque não fala só no sucesso monetário esta carta mas fala na prosperidade em si é a alegria em si porque vocês ao prosperarem financeiramente prosperam também a nível de alegria a nível de estabilidade clarifica-me imperatriz por favor para o sucesso imperatriz por favor mais uma por favor obrigada 5 de espadas ok voltamos a sair a carta do 6 de copas no novo início da imperatriz temos a rainha de espadas 6 de copas e 5 de espadas a nível de prosperidade de trabalho de dinheiro a imperatriz diz-me que sim porque vocês são líderes neste momento quando falamos no 6 de copas no 6 de copas remete-nos sempre ao passado a situações do passado e o sucesso não engloba só o dinheiro engloba sim também os relacionamentos e aqui a rainha de espada é como vocês eu vejo esta rainha de espada em vocês o quererem agir de forma lógica em relação a tomar uma decisão que tenha a ver com o passado 8 de bastos notícias rápidas clarificam-me o 6 de bastos ou o 6 de copas por favor que este 6 de copas rainha de copas rainha de copas ok clarifica-me a rainha de espadas quem é a rainha de espadas quem é a rainha de espadas o que representa a rainha de espadas por favor 6 de ouro a rainha de espadas representa-nos a vocês daí eu dizer que vocês querem tomar uma decisão mas é uma decisão equilibrada uma decisão justa em relação a algo que tem a ver com o vosso sucesso é algo que vocês têm a necessidade de decidir mas querem fazê-lo de uma forma justa que pode-nos falar em certos conflitos temos o 5 de espadas estes conflitos eu acho que são mais boços anibamental conflitos a decisão a nível de prosperidade vocês têm um início novo o início próspero o início fértil e algo novo a iniciar mas vocês é como se tivessem o conflito de decisão soubessem que têm que tomar uma decisão justa mas existe o conflito de decisão não encontraram ainda a harmonia da decisão mas querem algo justo neste novo início de prosperidade pode chegar notícias até vocês notícias rápidas que se calhar vos pode ajudar a tomar a decisão se calhar mais rápido mas é notícias que vêm até vocês de forma rápida e aqui temos uma rainha de copas e o seis de copas que tem alguém a ver com alguém ou uma situação do passado porque eu quando perguntei quem é o seis de copas saiu uma rainha de copas que pode-nos falar alguém do vosso passado notícias notícias de alguém do vosso passado e se calhar daí a necessidade de vocês ter a confusão de mente de tomar a decisão justa mas fala-me de notícias de alguém do passado uma rainha de copas pode ser homem ou mulher notícias ou movimento de alguém do passado que pode ser homem ou mulher a nível de sucesso e aqui a nível de ideias de comunicação de criatividade nós também temos aqui a mulher esta carta que representa quase a rainha de copas que diz a mulher amorosa enquadrem a vossa vida mas pode ter a ver com notícias de alguém do passado que pode-vos fazer ou estar a fazer um pouco de confusão na decisão que querem tomar de justa porque vocês aqui já estão a planear há muito tempo a nível de laços familiares vocês já estão a planear algo há muito tempo alguém aqui não está a ser verdadeiro no laço familiar alguém quer se mover tal como diz aqui na ideia o novo início alguém que se quer mover para a sua satisfação e fala-me aqui outra vez o novo início porque a Imperatriz fala novamente do novo início mas ali já é um início próspero estável fértil mas do qual vocês têm que tomar a decisão justa vocês ou alguém tem que tomar a decisão de trazer ou fazer as coisas de forma equilibrada porque pode chegar notícias ou movimentos do passado até vocês clarifiquem por favor o sucesso merecimento merecimento e fala-nos outra vez do deslocar-se do deixar algo ou alguém para trás e esta carta fala muito a distância porque quando vem o mar a água o mar fala-nos de distâncias grandes mover-se e tínhamos aqui o 6 de espadas que também nos fala da necessidade de vocês quererem mover e o carro que nos fala também do quererem se mover e estar como a planear o futuro já há bastante tempo é como se estivessem a planear esta mudança este movimento na vossa vida a nível familiar já há bastante tempo e pode ter a ver com notícias de alguém do passado relacionamentos o mágico vocês estão a manifestar algo a nível de relacionamento vocês estão a manifestar algo clarifiquem por favor o relacionamento vocês querem se mover e vocês estão a manifestar algo ao universo vocês estão a manifestar a satisfação familiar a satisfação máxima plena emocional emocional vocês estão a manifestar eu quando virei a carta eu disse logo vocês estão a manifestar porque eu vejo a vontade nos três nos três no sucesso na família e nas ideias eu vejo claramente a necessidade de vocês quererem mover-se mover-se e mover-se para um novo início e para um novo começo aqui este louco é quase um novo início de querer se lançar arriscar tudo para se lançar no escuro para algo que vocês nem sabem se alcançarão mas é quase como se quisessem ir atrás libertar-se das amarras e ir atrás do par ideal da pessoa ideal clarifiquem mais o relacionamento quatro de espadas vocês querem sair da estagnação o que mais por favor e o cavaleiro de espadas vocês querem tomar a ação vocês estão a ponto de tomar a ação vocês querem sair da estagnação vocês querem sair da pausa é como se este tempo de espera para vocês estivesse quase no limite e quisessem tomar a ação e daí eu ainda agora tenho dito que a rainha de espadas eram vocês eram vocês só que estão com muita confusão a nível mental porque querem fazer uma decisão justa mas vocês estão a ficar sem paciência o quatro de espadas fala-nos em querer sair do movimento porque vocês querem manifestar a satisfação pessoal vocês têm um nove nas ideias e aqui é manifestar conseguir o nove mas manifestar no futuro o dez de copas a satisfação a nível aqui podemos falar a nível até familiar ou bossa mas é uma satisfação plena é o libertar deste pensar e pensar e pensar em pensar e esperar e esperar e esperar que as coisas movimentem que as coisas mudem que vocês alcancem o que vocês querem achar no futuro clarifiquem por favor clarifiquem por favor os relacionamentos clarifiquem por favor o relacionamento ou os relacionamentos vocês estão a tomar passos em direção como eu ainda agora disse vocês estão a querer sair da estagnação vocês querem tomar a ação e aqui falam-nos de tomar os passos taking steps para que novamente o novo começo para um novo começo na vossa vida e um começo em que vocês querem realmente um comprometimento aqui falam-nos em contratos falam-nos em assinaturas de casamentos papéis contratos um casamento é um contrato e está nos relacionamentos é quase como vocês quisessem iniciar algo novo mas algo firmado em papel e um novo início a nível de relacionamentos vocês estão a manifestar isso vocês estão a pedir porque o 4 de espadas também nos fala da oração é como se vocês estivessem a orar a pedir ao universo esta oportunidade este novo início que vos leve ao compromisso que vocês desejam o 10 de copas o 10 de copas se fala na satisfação pessoal ao máximo plena mas também o lado da satisfação da felicidade familiar interessante essa leitura faz-me lembrar a leitura que eu tirei acho que era para sentimentos presos em um relacionamento e é a sensação que me está a dar aqui novamente na leitura prosperidade prosperidade temos a justiça a justiça quando entra em ação é quando algo está injusto ou da vossa parte ou da parte das outras pessoas mas é fazer justiça divina a nível de prosperidade é trazer o equilíbrio à vossa vida dependendo das vossas ações clarifica-me a justiça por favor clarifica-me a justiça 8 de ouros o que mais porque eu vou para a justiça cavaleiro de bastos e as de ouros a justiça é positiva para o vosso lado porque vocês estão a receber a recompensa do vosso esforço a nível de prosperidade vocês estão a receber a recompensa do vosso trabalho largo do vosso esforço porque vocês moveram-se ou estão-se a mover por aquilo que realmente têm como objetivo têm como paixão têm como motivação na vossa vida e a nível de prosperidade a prosperidade não é só dinheiro é tudo aquilo que nos acrescenta de alguma forma à nossa vida e um final às de hoje o novo início mais uma vez nós temos um, dois, três, quatro quatro vezes o novo início e este início é um início próspero um início estável um início a qual vocês estão a manifestar tal como temos a Imperatriz no sucesso que é uma carta positiva mas ao qual vocês parece que têm que tomar qualquer tipo de decisão e essa decisão pode ter a ver com assuntos do passado Clarifiquem-me por favor Vocês estão a curar a curar diálogo do passado daí a justiça a justiça a ser a vosso favor vocês estão a curar alguma situação do passado à qual vocês tiraram a lição aprender uma lição e mais uma vez a carta de planear vocês realmente estão a planear e já estão a planear há muito tempo e daí o vosso esforço a nível de oito é a vossa recompensa o vosso esforço ser recompensado e ser recompensado de uma forma justa porque vocês estão a curar algo da vossa vida do passado que possa ter acontecido e volta-me a falar novamente do plano do plano e do tempo que este aqui é um relógio realmente vocês estão a planear ou planearam algo na vossa vida para poder manifestar o sucesso a prosperidade que vocês querem mas principalmente um novo início eu vejo muito aqui eu vejo muito aqui a manifestação de um novo início amigos ou pessoas ao vosso retorno temos a torre alguém vai ficar para trás e bem disse que alguém vai ficar para trás aqui pode ser amigos pessoas energias presentes à vossa vida são forças envolventes a vocês falamos da torre a torre é a destruição de algo de laços de amizades é destruir aquilo que não faz parte da vossa vida para que a justiça divina seja feita mas é algo também que vocês estão a manifestar que às vezes eu não consegui se liberar só e quase que pedir tipo manifestação intervenção divina para ajudar à libertação ou a poder moverem-se clarifiquem a torre obrigada rei de ouro o cavaleiro de ouro e cinco de bastos aqui falamos eu antes de falar quero pedir mais uma clarificando o cavaleiro de ouro o rei de ouro três de ouro e há parcerias que têm a ver com coisas hipnómicas aqui na torre quando eu perguntei o que é que o que me significava o rei e o cavaleiro de ouro saiu-me o três de ouro aqui falamos em parcerias que vocês têm mas acho que tem a ver com parcerias que tenham a ver com dinheiro monetárias pode ser associações empresas sociedades pode ser empresas familiares qualquer tipo de ligação em que haja um elo entre vocês e alguém que tenha a ver muito com a questão financeira é onde existirá a torre e temos o cinco de bastos que nos vai falar das confusões das brigas e essas brigas vêm de parcerias sejam elas de que tipo for pode ser de trabalho de pessoas de familiares vocês enquadrem a vossa vida mas é alguém que faz parte do bolso poder monetário porque todas as três cartas falam-nos do dinheiro o rei o cavaleiro e o trecho de espadas que nos fala das parcerias e é onde existirá os problemas as confusões e a torre é quase como se a torre desvinculasse desta sociedade seja ela de firma seja ela pessoal seja ela um laço de amigo um laço de uma pessoa à qual vocês tenham algo a ver a nível financeiro mas é a torre que vos vai desvincular deste laço mais financeiro aqui eu vejo muito o lado financeiro e é onde vai existir o tal corte aqui podemos falar de pessoas que trabalham com vocês podem-nos falar em empresas de sociedade a quem vocês emprestam se calhar dinheiro é quase como se houvesse um corte ou haverá um corte entre vocês e as pessoas que a nível monetário estão ligados a vocês agora enquadrem à vossa vida clarifiquem-me por favor clarifiquem-me por favor a torre clarifiquem-me a torre por favor clarifiquem-me a torre por favor viagem esta torre pode levar as pessoas a afastar-se mesmo a nível de viagem tal como o carro que eu ainda agora dizia que falava em distância ou ir para lá ou ir para cá perto de vocês mas falava-me em distância o carro e aqui a torre confirma o carro realmente a distância mas é alguém a deixar alguém por acontecimento da torre que mais por favor que mais por favor que mais por favor vai-vos dar a oportunidade da transformação e da criação do vosso caminho outra vez próspero este caminho é increase é aquilo que vocês vão plantando para crescer no futuro o vosso caminho a vossa transformação mas antes desta transformação esta transformação ocorrerá depois desta torre acontecer porque tem aqui uma associação a nível monetário seja de que tipo for mas é uma parceria tem a ver pelo menos duas pessoas juntas duas três quatro é uma parceria que tem a ver com o nível de dinheiro a qual existirá a torre o corte radical e alguém vai se afastar de viagem tal como ainda agora tinha dito a nível de carro o carro falava-me sim do deslocamento e eu até pensei que o deslocamento fosse eu e podem ser seu pode ser do leão mas fala-me do deslocamento conselho da espiritualidade a morte a transformação novamente esta carta representa a transformação tal como esta carta um novo ciclo a transformação algo tem que morrer algo tem que terminar finalizar e transformar para começar uma nova etapa uma nova fase da vossa vida a tal manifestação a qual vocês estão a invocar aqui de olhos vistos clarifiquem por favor a morte 10 de espadas vocês querem acabar com a dor com todos os bloqueios a nível de mente é já não aguentar mais a situação a que vocês estão a viver e ter que terminar o 10 de ouros para ir à boa vocês já têm 3 10 fala-nos de finalizações e novos inícios novamente o 10 é o fim de algo para iniciar algo novo e temos 3 10 que eu vejo aqui assim à primeira vista temos 3 10 acho que não saiu o 10 de bastos mas temos 10 de copas 10 de ouros e 10 de fadas que me fala novamente em novos inícios vocês estão a manifestar literalmente talvez através de prezes talvez através da da lei da atração mas vocês estão a manifestar algo novo na vossa vida uma transformação e tem a ver com família lar como tinha aqui o 10 de copas vocês querem transformação e o 10 de ouros fala-nos da prosperidade de família de geração em geração é o legado da família e o 4 de bastos que nos fala da família casamento do lar e a transformação para deixar todas as mágoas do passado para trás vocês querem se mover para algo novo um início novo da vossa vida e esta leitura está-me a levar muito à leitura dos sentimentos vejam o vídeo acho que é os sentimentos leão presos em um relacionamento acho que era assim e eu vejo aqui realmente que vocês estão presos a um laço familiar ao qual vocês estão a manifestar algo muito novo que pode ter a ver com notícias do passado clarifiquem-me por favor a morte clarifiquem-me a morte por favor vocês vão ficar sem paciência esta carta fala no diminuir outra vez o ensinamento vocês aprenderam a lição do passado e essa lição tornou-vos mais fortes daí a liderança e saberem ou estarem a planear o futuro de uma forma muito mais consciente mais uma por favor mais uma por favor para o ensinamento e a decepção alguém pode pode-vos ter decepcionado por isso aí o 10 de espadas 10 de espadas a decepção vocês podem ter estar decepcionados com vocês mesmos ou decepcionados com outras pessoas porque aqui fala-nos da decepção e temos aqui na família por trás da máscara vocês enquadrem à vossa vida vamos ver o que nos quer dizer o ensinamento clarificam por favor a força principal do mês de julho o ensinamento vocês querem alegria e felicidade vocês aprenderam a dar valor à alegria e à felicidade e aqui esta carta fala muito na felicidade em família vocês querem seguir um caminho mas um caminho equilibrado um caminho de tranquilidade mais uma por favor e novamente cartas de novo começo novo new novo e conexões de suporte pessoas que vos dêem algum tipo de suporte para poderem iniciar algo novo na vossa vida e acho que este lado novo é mesmo encontrarem o equilíbrio na vossa vida e encontrarem novamente a felicidade e a alegria Sérgio de Leão esta é a vossa leitura retirem da mensagem aquilo que ressoar com vocês com a vossa vida com o vosso momento mas aqui vejo puramente a vossa manifestação para iniciar algo novo e vejo sim a nível de prosperidade justiça divina feita e um novo início estável e próspero para vocês mas ao qual vocês terão possivelmente que tomar uma decisão e o corte de algum tipo de sociedade seja ele de que tipo for que tenha a ver com dinheiro estabilidade monetária que existirá e haverá o afastamento de uma das partes o que vos ajudará na vossa transformação esta vossa mensagem sigo-me da Leão façam sempre escolhas sábias justas o meu muito obrigado e peço desculpa pelo outro vídeo mas o computador não era o microfone que tinha problema era o drive e fui para a reparatura eu até comprei este mais baratinho que é mais lindo que a tartaruga mas olha dá para fazer os vídeos é o que importa o meu muito obrigado fiquem bem e espero que vos tenha esclarecido alguma coisa na vossa vida e nos vossos direcionamentos o meu muito obrigado e até à próxima